Olá então, tudo bem com vocês? Com isso tudo bem? Espero que com vocês também estejam. O vídeo de hoje vou ser para vos mostrar várias comprinhas que eu fiz. Bem gente, hoje eu tirei então amanhã para ir fazer algumas comprinhas. Eu já tinha alguns produtinhos selecionados previamente que eu sabia que eu realmente precisava e que eu ia comprar. E depois entretanto eu fui comprando uma coisita aqui, outra ali e ficou umas comprinhas. Enormes, eu decidi vir aqui então mostrar-vos. Comprei vários itens de dia-a-dia, comprei também roupa, comprei várias maquilhagens. Então se vocês gostam deste tipo de vídeos eu queria pedir que já deixem assim aqui em baixo o vosso like. E mais para a frente aqui no canal irá sair, claro, maquilhagem com estes produtinhos que eu comprei. Portanto, inscrevam-se e ativem também o sininho, que é para não perderem as notificações destes vídeos. Gente, eu já vou avisar que este vídeo vai ficar longo porque realmente eu tenho muita coisa para vos mostrar. Eu não sei exatamente o total do quanto é que eu paguei, mas depois no final eu vou deixar aqui o total aparecer na tela. E se eu me esquecer de dizer o preço de algum produto eu vou deixar também aqui aparecer, que é para vocês saberem. Vou começar então por toalhetas. Estas são toalhetas de bebê, gente, e é aquilo que eu normalmente utilizo para me desmaquilhar. Eu não compro toalhetas desmaquilhantes porque normalmente são mais caras e aquilo que eu faço é comprar estas aqui de bebê e umedecê-las em um leite de limpeza, um desmaquilhante ou uma água micelar e isso ajuda a tirar a maquilhagem de uma forma mais fácil. Eu comprei então dois destes aqui que custam 99 cêntimos, cada um traz 56 folhinhas. Não é o mais barato e também não são os melhores para vocês se desmaquilharem. Este aqui eu normalmente utilizo para outras coisas, para limpar as minhas mãos no meio dos vídeos ou então para limpar a minha bancada. Mais para a frente eu vou-vos mostrar outros toalhetos que eu também comprei. Comprei também discos de algodão para retirar a maquilhagem. Normalmente eu utilizo-os à volta do olho, sabem? Porque é mais preciso e é assim para retirar a maquilhagem aqui do olho. Traz 120 discos de algodão e custa 1,29€. Os meus algodões favoritos são os da Primark, mas eu também gosto muito desta marca Clean & Care e da C&N que eu também comprei e vou-vos mostrar mais à frente. Depois comprei também este creme de pentear da Fruities. Este é um creme que eu gosto bastante e eu já vos mostrei e contei também como é que eu normalmente preparo o meu cabelo. Eu lavo normalmente e depois faço este creme de pentear. Depois faço a máscara também da Garnier e por fim então espuma de caracóis. Eu já não tinha este cremezinho de pentear então decidi comprá-lo. Custou 5,99€ e este é um produto que eu gosto bastante. Ele só diz ser para cabelos compridos. Então mesmo que vocês tenham um cabelo liso, por exemplo, vocês podem utilizá-lo. Mas eu gosto bastante, ele deixa realmente o meu cabelo mais macio e mais fácil de pentear normalmente no segundo e terceiro dia. Depois, gente, temos aqui cápsulas de café. Eu e o meu namorado consumimos bastante café, então comprámos sempre as cápsulas que forem mais baratas. As que nós tínhamos comprado são estas aqui da marca Cafa. Nós comprámos 4 embalagenzinhas destas aqui. Normalmente nós comprámos 5, mas hoje decidimos comprar uma outra que é da Delta Q. Ela é de uma edição especial e elas estavam mais baratinhas, estavam no mesmo preço do que as outras pessoas que nós já decidimos trazer. Pelo que eu percebi, aquilo que muda é então a embalagem. Ela tem aqui o nome do chef chacal e é basicamente isso. É assim inspirado em vários chefes. E este aqui é um café diferente. É um café torrado, moído, aromatizado com cardamomo. Nós já abrimos, já experimentávamos o café. O meu namorado não gostou muito, mas eu gostei. Realmente tem um sabor diferente, vocês conseguem perceber. E eu gostei, mas assim, não é o melhor café do mundo. Cada embalagenzinha destas custou o preço de 1,99€. Depois, gente, eu fui então ao Continente a propósito para trazer as toalhetas de lá que eu gosto bastante. São de uma embalagenzinha azul e verde, só que na altura, quando eu fui lá, não tinha. E eu decidi trazer estas que também são da marca Continente. Eu acredito que sejam tão boas quanto. Custou 1,99€ e veio este pack, gente. Cada coisinha tem 80 unidades. Ou seja, 160 toalhetes por apenas 1,99€. Valeu muito, muito a pena relativamente a preço, né, gente? Mas eu ainda não as experimentei assim a tocar. Elas parecem bem molhadinhas, mas só depois de experimentar é que realmente eu vos vou conseguir dizer alguma coisa. No Continente estava lá uma rapariga e ela estava a oferecer algumas amostras gratuitas de produtos da Nivea. E assim, gente, eu fui lá falar com ela e tal. E eu queria experimentar um serumzinho que eles tinham lá, sabem? Um óleozinho. Só que ela falou-me que era para peles com rugas, que não é o meu caso. De qualquer das formas, eu trouxe aqui a amostra do produto que eu vou oferecer à minha mãe ou algo desse género, mas achei interessante. E ela ofereceu-me também este aqui. Ele tem assim um teste para vocês fazerem, para verem qual é o vosso tipo de pele. E aqui à frente tem os produtos que são indicados da gama para pele mista, pele normal ou pele seca. E ela ofereceu-me também aqui as amostras do creme de dia e noite da marca. Depois, e do Lidl, eu comprei 3 itens. Eu fui com a ideia também de comprar o corretivo da marca CN, que eu não sei se vocês já viram, eu ainda não testei. Corretivo líquido, mas não tinha a minha cor, eu tinha medium e dark e são cores muito escuras para o meu tomo de pele. Então eu queria mais clarinha light, mas não estava disponível. Comprei então discos de algodão. Mais uma vez, eu gosto bastante dos da CN e gosto sempre de ter esse tipo de discos em casa para conseguir retirar a minha maquilhagem. Eles custaram 89 centímetros e traz 140 unidades, saiu mais baratinho e traz mais quantidade do que aqueles que eu vos mostrei anteriormente. Comprei também este gel de limpeza facial, custou 1,59€ e eu já vos mostrei este gelzinho. Eu gosto bastante. Sabem quando eu não tenho aquele apetite de tirar a maquilhagem de uma forma bem bonitinha? Só pego um bocadinho de gel e vou desfazendo a maquilhagem. Ele retira muito bem a vossa maquilhagem do rosto e faz uma limpeza muito, muito boa à pele. E o meu já tinha acabado, então eu decidi comprar novamente. Um produto que eu também recomendo da marca. É igualzinho a este soco verde e é um gel esfoliante, sabe? Não sei se vocês já experimentaram ou não. Já mostrei aqui no canal, também recomendo porque é muito baratinho e muito, muito bom. E por fim, eu comprei então espuma de cabelo. Custou 1,39€ e era o que eu estava a falar anteriormente. Eu utilizo bastantes produtos no meu cabelo por causa dos caracóis ficarem bonitos. Comprei este aqui que é próprio para caracóis. Ele tem assim esta parte alaranjada ou vermelha. Eu trago normalmente o preto porque não costumo encontrar este lá. Mas como estava disponível, eu decidi então trazer. Não experimentei ainda este do fresquinho alaranjado. Já experimentei o preto e gostei bastante. Então se vocês tiverem a oportunidade de testar o preto, eu realmente recomendo. E este aqui depois eu venho cá e digo-vos o que é que eu achei. Depois temos produtos dos chineses. Eu fui a dois chineses diferentes. Fui a uns em Valdecâmbria e uns em São João da Madeira. Vou começar pelos de Valdecâmbria. Eu comprei isto aqui. Eu já mostrei numas comprinhas. Esta garrafinha é para levar água, gente. E assim, aquilo que aconteceu à minha foi. Eu enchi de água e aqui ainda estava um bocadinho molhado, sabem? Eu derramei um pouco de água e nas minhas mãos ela escorregou, caiu e partiu. Então eu decidi comprar outra. Assim, gente, o preço dela foi de apenas 1,45€, então valeu muito, muito a pena. Normalmente estas garrafas são bem carinhas e lá são baratinhas. São resistentes, são boas, sabem? Vocês só têm que ter cuidado que não aconteceu comigo. Comprei também umas calças. Comprei estas calças aqui assim. São de um azul escuro. Lá tinha muitas, muitas, muitas calças mesmo. E assim, de preços para todos os voltos e com vários, vários tamanhos. Lá eles preocupam-se bastante com as pessoas mais gordinhas. Que em Portugal é assim, mais comum. Lá tinha assim, todos os tamanhos até para ir aos 50. Então toda a gente tem umas calças lá e os preços são muito, muito bons. Estas calças eu comprei por 9,95€. Elas são no tamanho 42. E assim, já de maior parte das calças são este preço. Então valeu muito, muito a pena. Elas são assim, elásticas, sabem? São muito giras, são umas calças simples. Elas não têm nada de mais realmente. Também estava para trazer umas pretas. Mas acabei por deixar lá no próximo mês. Ou assim, compro outras. E depois de lá, eu trouxe várias, várias maquilhagens. E eles até separaram assim, num saquinho mais pequenininho. Eu vou tirando para vos mostrar. Comprei um pó compacto da Yes Love. Custou 1,95€. Eu comprei no tom 01. E como vocês sabem, na loja de chinês é bem complicado encontrar o meu tom de pó compacto. E como eu encontrei o tom 01, decidi então trazer o pó compacto. É uma coisa que eu utilizo bastante. A minha pele é oleosa no centro do rosto. Então eu não tenho a necessidade realmente de selar muito bem. E agora que eu estou a trabalhar, eu normalmente vou maquilhada. Às vezes não. Mas normalmente eu vou maquilhada. E a maquilhagem tem que estar super bem seladinha. Que é para não ficar feia muito cedo. Comprei também este pó compacto da Dedona. Custou 1,85€. Eu comprei também na cor 1, né gente? Já que eu estava lá, aproveitei. Ele ainda está lacrado. Eu não vou abrir. Também não há necessidade. Vocês conseguem ver como é que ele é. E assim gente, é um pó bem grandão mesmo. Traz bastante produto. E tinha lá outro de outra marca. Mas eu decidi não trazer porque ele era assim mais rosadito. E eu pensei, é melhor não. Tem aqui estes dois. Já está bom. Para os lábios. Comprei vários produtos. Temos este hidratante de laranja, gente. Assim, foi muito baratinho. Foram 95% e vem muito, muito produto. Eu já meti aqui o meu dedo para o experimentar. Gostei bastante. Eu até vou ver aqui quanto é que traz. Deixem-me ver. Bem, não sei gente. Aqui o preço está a tapar a quantidade de produto. Ai não. Traz 14 gramas de produto. Então vale muito, muito a pena. Principalmente para termos na mala e assim. Passarmos no lábio para o deixar hidratado durante o dia. Acho que é muito, muito fixe. Depois comprei este batom da dedona. Custou 1,50€. E assim, já tinha lá muitas cores. Eu até fiquei indecisa entre um mais escurinho e este nudo. Mas acabei por trazer este nudo. Vou passar aqui na minha mão para vocês verem. É assim um nudo mais de laranjadito. Mas nudos são sempre bons na nossa coleção, né? Que a ver se ele é realmente bom ou não. Gente, eu vou abrir os batons. Que é para vocês conseguirem ver a cor. Que eu comprei aqui outro. Um da Winey. Ele custou 1,60€. E assim gente, começando pela embalagem que é simplesmente fantástica. É uma embalagem muito, muito bonita. Ela é assim fosca. E vai ficando transparente. A única coisa que eu achei menos boa é tipo a rosquita dele. Sabem? Mas isso eu não reparei na loja. E ele é um batom. Eu meti aqui assim acima do verde. Eu sinceramente, gente, comprei-o para utilizar como sombra. Nem sequer é como batom. Porque batons metalizados eu não tenho o hábito muito de usar. Mas achei a cor dele muito, muito bonita mesmo. Comprei este batonzinho da Letícia. Ele custou 1,75€. E basicamente é assim um batonzinho mais nude. Ele é na cor 21. Nem vos disse a cor dos outros. Mas eu já digo. Deixem-me só aqui abrir para vos mostrar a cor deste batom. A embalagem eu também achei muito, muito bonita. Tinha um bom gosto enorme. E ele é assim um nude, só que mais escurinho. Sabem? É tipo um castanhinho. Vou vos mostrar aqui. Eu gosto bastante dos produtos da Letícia Well. Então com certeza também irei gostar deste batom. Este batom é na cor 1 da D2. É um nudezinho. E este aqui da Wine, eu não sei qual é a cor, mas aqui no plasticozinho tem um 2 gravador. Então acredito que seja essa a cor. Depois temos este Lip Gloss, que é de uma marca que eu sinceramente nunca ouvi falar, gente. Custou 1,95€ e supostamente a marca é Moment Makeup Europe. É um Lip Gloss, custou 1,95€. É na cor 2, acho que já tinha dito, não é? E ele basicamente é um rosinha com um brilho. Eu estava para trazer um vermelho, mas eu pensei assim, vou levar mais natural, mais dia a dia mesmo, para ver como é que ele fica. E também porque normalmente estes produtos dizem ser Lip Gloss, mas são batons de líquido mate. No caso este é um gloss mesmo, mas na altura na loja eu nem sequer vi. Depois tenho aqui um produtinho que é mais um batom, custou 1,95€ e a da Sense City. É a cor 2 e eu comprei. Gente, é um batom, mas eu comprei para utilizar como sombra. Mais uma vez, a cor é simplesmente fantástica. Uma cor vivo, um roxo lindíssimo. Acho que dá para vocês perceberem aí na câmera. E por fim, o último produto que eu comprei nestes chinhas foi este BB Cream da Wine. E assim, gente, muito, muito bonito. Mas eu comprei na cor 006. Lá as cores eram assim meias perdidas. A 006 já era a mais clarinha. Juntamente com a 005. A 06 tinha o fundo mais amarelado e a 05 mais rosado. Então por isso é que eu trouxe esta. Estou ansiosa em cima para o testar. Vou fazer um vídeo com certeza só a falar sobre ele. Isto porque ele custou 1,75€. Gente, foi bem, bem baratinho. Vamos ver se ele é bom ou não. Depois, então, nos chineses de San João também comprei alguns produtinhos. Não foi nada demais. Comprei este blush da Leticia. Ele custou 1,49€. Lá na cor 106. E eu gostei da cor porque é assim uma cor diferentinha daquilo que eu tenho. É uma cor um bocadinho mais escurinha. E eu pensei, por que não experimentá-lo? Comprei também esta astazinha para o cabelo. Esta bandolete. Porque eu estava a utilizar aquelas umas. Ela já está a começar a magoar-me aqui atrás das orelhas. Porque estava a sair o tecido, sabem? E então eu comprei esta. Ai, meu Deus. Custou 99 cêntimos. Foi bem, bem baratinha. Tem o detalhe das orelhinhas do lacinho. Achei super bonita. E por fim, comprei então pestanas postizas. Custou 1,49€ cada uma. Gente, eu já vos mostrei uma vez aqui. No canal. Foi aí recentemente. Ou foi na semana passada. Fiz uma comprinha. Comprei estas pestanas postizas. Já utilizei. Já aprovei. Comprei então dois modelos diferentes. Infelizmente, não existe aqui nenhuma forma de vocês saberem qual é que é o modelo. Entendem? Só se forem pela referência. Vou-vos deixar aqui a referência. Este aqui. É o 90,70,95€ e este aqui 90,70,98€. Findendo isso, agora temos então comprinhas na Wells. Como eu já vos tinha dito, gente, está uma promoção na Wells. Acredito que ela já não vai durar muito mais. E como eu estou a gravar este vídeo com alguma antecedência, provavelmente quando sair, vocês já não vão conseguir apanhar. Os produtos da Essence estavam a 1€ e os da Catrice a 2€. Tinha também em São João da Gosh a 3€. Então era assim uma promoção basicamente imperdível. Na altura eu comprei uma ou duas coisitas. Fui utilizando, mas na altura também não tinha muito dinheiro para gastar. E agora eu fui lá novamente para comprar mais produtos. Todos os produtos que vos vou mostrar são da Essence e custaram então 1€. Vou começar por este shampoo seco. É para vocês utilizarem naqueles dias em que vocês estão com o cabelo oleoso e não querem lavar realmente o cabelo. Eu não sei se ele vai ser bom ou não. Também não tem cor. Então se vocês encontrarem um que tenha cor e assim é sempre melhor, tá gente? Porque vocês vão conseguir utilizá-lo. Porque assim vai ser melhor para o vosso cabelo se vocês tiverem cabelo escuro, por exemplo. Como vocês podem ver aqui, ele é então branco. Depois temos este pauzinho de unhas. É para fazer aquela unha cromada, sabem? E eu decidi comprar porque eu já queria um prateado. Mas eu comprei no AliExpress, mas acabou por nunca chegar e eu não comprei mais. Aquela era a caixinha onde vinha e este é então o produto em si. Muito bonito, gente. Muito, muito bonito. Espero que fique bonito também na unha. E também de unha eu comprei então este vernis, gente. Porque por 1€ vale realmente a pena. Tinha lá também bastante da Catrice. Que eram então 2€. Esta é a cor 01 Crazy in Love. Assim uma corzinha clarinha com brilhinhos. Achei super giro. Comprei aqui um lápis de boca para fazer o contorno do lábio. Eu gosto bastante dos lápis da marca. Esta é a cor 02 Nude Painting. Temos aqui uma sombra de olho. Eu já comprei uma que era esverdeada, mas a cor que eu queria realmente era esta aqui. Que é um prateadozinho. Gente, vou ver aqui qual é a cor dela. É a 03 Galaxy Rocks. Vou-vos então mostrar, ou pelo menos tentar mostrar a cor. Eu vou deixar aqui no cantinho da minha mão. Espero que vocês consigam realmente ver. Está aqui assim no cantinho. E é uma cor assim bem bonita, bem interessante. E por fim, temos estes 2 batons. Comprei um verde e um azul. Este azul, a cor é 01 Bella Donna. E o verdinho é o 06 Poison Ivy. Vou deixar aqui escrito este 06 porque eu não sei muito bem pronunciar o nome. Estou aqui a limpar a minha mão para vos tentar mostrar. Mas assim, estes batons... Meu Deus, estou esfregando. É que eles estão a sair. Tirei aqui a maior parte. Ainda ficou aqui uns resíduos na minha mão. Mas vou passar estas sombrinhas. Ou melhor, estes batons. Para vocês verem a cor. Eu comprei mesmo com o intuito de utilizar como sombra. Não como batom, tá gente. Mas são batons, na realidade. Estão aqui então. Os dois, aqui é para vocês verem como é que eles ficam. Bem gente, daqui é então a Kátia do futuro. Já faziam algumas horas que eu gravei a primeira parte deste vídeo. Mas entretanto, eu saí de casa, comprei mais algumas coisinhas. E vim aqui complementar este vídeo. Provavelmente a eliminação vai estar diferente. A minha maquiagem também já está assim acabada. Vamos relevar estas partes e focar naquilo que eu comprei. Bem gente, aquilo que eu comprei não foi nada demais. Foram só 2 ou 3 coisas. Mas vamos lá ver. Vou começar por vos mostrar então estes chinelinhos que eu achei que valeram super a pena. Eu fui ao Bamboo Verde e tinha lá uma caixinha de papelão com as coisas jogadas. E o meu numerado olhou aqui para o precinho e ficou... Ah, olha o bocadinho, olha isto. E estava aqui 1 euro, gente. 1 euro. Estes sapatos, sandálias, sei lá como é que vocês chamam. É isto. Eu comprei a versão em preto. E comprei também em branco, gente. Isto para o verão é a melhor coisa. São super confortáveis. Eu experimentei lá. Eu trouxe o tamanho 41. Isto porque não tinha outros tamanhos. Experimentei os chinelos que estavam lá junto também. Eu experimentei o 39, que é o meu número, mas não me serviam. Acredito que os 39 deste aqui também não. Isto porque este é o 41 e ficou-me assim super confortável nos pés. Ultimamente e porque eu ando de botas de bicara das minhas pés tão inchados. Então isto aqui é super bom. Estou-me também muito, muito bom para eu andar com os pés super confortáveis e fresquinhos no verão. Depois comprei também esta base da clichê. Eu não sei se vocês têm reparado ou não, mas a clichê tem feito várias maquilhagens. Tem feito batons e assim. E agora eu vi também esta base. Custou 1,75€. E eu comprei na cor mais clarinha, gente. Eu não estou aqui a ver a indicação de qual seria a cor, mas eu sei que lá era a mais clarinha que tinha. Comprei também um bronzer. Custou 1,99€. E assim, gente, olhem a comparação do tamanho da minha mão com este bronzer. Ele é muito, muito bonitinho. E é bem, bem grandão. Compensa super. E a marca dele é ICI. I-C-C-I. Não sei. Não sei o que dizer. Mas é este aqui. Ele vem com 19 gramas de produto e não tenho aqui nenhuma indicação de qual seria a cor dele. Tinha lá mais uma cor, mas eu não sei se era exatamente a mesma cor ou se eram duas versões diferentes. Comprei também da IS Love este lapizinho de olho que foi apenas 1€, gente. É um lapizinho branco. Bem, básica. A minha mão está aqui toda manchada, mas pronto. Eu vou tentar mostrar-vos assim um branquinho cintilante, super simples, para darmos aquela iluminada no olho na nossa linha d'água, deixar o nosso olho mais aberto. E por fim, comprei este gel de sobrancelhas da Letícia Well. Ele custou 1€ e meio e eu já ouvi a Carla Mesquita a falar muito, muito bem sobre ele. Eu comprei a cor mais escurinha que tinha lá o aplicador dele. É assim. E vamos testar e ver se eu vou gostar ou não. Vou deixar o resto do vídeo então com a Cátia do passado. Bem, gente. Vou então concluir este vídeo que já ficou assim bem longo. Vou deixar então aqui o total a aparecer aqui para vocês verem quanto é que eu gastei. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o vosso like, subscrever o canal, ativem claro o sininho que é para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Aqui ao lado eu vou deixar a aparecer o meu último vídeo aqui para vocês assisterem. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e tchau!